Música Você já deixou bem claro o que vai ser o seu programa que estreia no dia 17 e eu falei com você e vou tornar a repetir olha nos seus olhos que são belíssimos a gente precisa ser gente, a gente precisa de gente eu conversei com o seu diretor e um dos quadros que mais me chamou atenção é você ir até a casa dos seus fãs e uma coisa que eu achei muito interessante sem câmera, sem nada, uma coisa assim bem mesmo de surpresa como que é isso pra você? A gente quis fazer uma coisa que é um pedido acho que de quase todos eles todos eles quando falam comigo falam que eu queria tanto te conhecer e aí eu inventei, quando eu estava gravando aqui na Record eu estava gravando, foi a chamada de abertura e aí eu saí e falei assim, vou botar aqui no meu face assim conta um pouco sobre a história de vocês e eles começaram a contar ah, eu tenho, não teve um que disse assim tá tudo ruim na minha vida, eu fui assaltado perdi meu telefone, meu chuveiro queimou mas eu adoro sentar aqui pra ficar vendo, lendo tudo que as pessoas escrevem eu já sento com meu refri na mão e uma pipoca aí eu imaginei essa cena e aí eu bati na casa dele e levei refri e pipoca pra eu poder falar um pouco com ele e eu fico imaginando assim as pessoas do outro lado o que elas fazem, o que elas estão fazendo vendo, como é que elas se imaginam tem gente que fala tipo, a vida delas abre um jogo fala o que elas, como elas estão vivendo e eu sei que elas falariam não falam isso pra todo mundo, elas estão falando pra mim então eu vou lá pra bater esse papo, sabe teve uma que contou que um dia dos pais ela é, o ídolo dela é o avô dela e que ela queria muito fazer um bolo de brigadeiro porque ela faz doce agora com brigadeiro pra mim e eu cheguei com um bolo de brigadeiro pra ela, sabe e fiquei com o avô que o avô, era o dia dos pais eu fui agora domingo então a gente participou dessa janta, né confraternização dos dias dos pais é muito legal eu poder te dizer que o fato de você poder entrar na casa dos outros e receber esse carinho que é único posso te dizer qualquer outra pessoa pode vir a fazer isso mas não vai receber o que eu recebo e você comenta com a sua filha, a Sasha sobre esses momentos? comenta ela fala, mãe, você é doida tu entrou sim, tu fez isso ou então ela comenta tipo, pô, vai ser muito legal isso nossa, adoraria que alguém fizesse isso nossa, que bom isso por que ninguém fez isso? ela começa a falar, sabe e eu acho que porque esse é o momento talvez em outro momento eu não poderia nem fazer porque eu não conheço o fato de eu estar conhecendo mais as pessoas e as pessoas a mim porque elas conheciam uma pessoa intocada e agora elas veem que eu entrei muito na casa delas agora estar com elas na casa delas é a primeira vez mas eu já estive na casa delas virtualmente e tudo agora pessoalmente e a nossa vontade é fazer isso pelo Brasil todo e que estás fora do país também Deus te abençoe sucesso garantido pra você e eu quero que você deixe só um abraço pra região leste de Minas então, posso aproveitar e mandar um beijo pra todos os mineiros? claro gente, eu adoro adoro o assento adoro Minas adoro, adoro eu tenho paixão todo mundo sabe, né? aliás, quando eu começo a falar os cariocas, os paulistas os gaúchos ficam falando poxa, ela fala com tanto carinho dos mineiros mas eu tenho uma paixão por Minas pelo assento por esse povo carinhoso e sabia que todas as vezes que eu ia fazer um show eu começava em Minas era como se fosse meu pé de coelho pra dar sorte então, já como eu não estou começando não é um show aí eu gostaria de receber esse carinho de todos os mineiros pra que eu possa sentir essa energia que eu sempre senti pra ser minha boa sorte tá? pra ser minhas boas-vindas na televisão então, obrigada a quem puder assistir quem não puder assistir obrigada pela energia gostosa tá gente? beijos a todos vocês façam convite pra todos vocês assistam ao programa Xuxa Meneghel às 10h30 aqui na Rede Record beijo ao vivo estamos chegando na nossa região leste é isso aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto